Música Aê galerinha Olha só, mostrando aqui o centro de Guarabira viu Aqui é o centro da cidade de Guarabira galera É a capital do brejo viu Guarabira é a capital do brejo Mostrando aqui para vocês O centro, a principal, a avenida principal aqui de Guarabira Música Olha o que eu deixei aqui a Jorge Música Ah galera, o Spotify aqui em Guarabira viu Fica aqui ó Na avenida, a principal É o creio do Spotify Música Música Mostrando aqui a vocês aqui a principal viu Da guarda de Guarabira Principal avenida Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.